Bom, essa tatua eu fiz por causa de um disco que fiz, Labiata. É uma labiata, é uma cateleia labiata. Foi para não só documentar para o próprio corpo esse lançamento desse disco, que foi muito importante para mim, mas também, de alguma maneira, homenagear essa paixão que me arrebatou e que me pegou de assalto e que me transformou num cara que olha diferente hoje a vida, olha diferente a natureza, as orquídeas. Então, por isso que eu fiz a labiata. A labiata é uma flor... Eu sempre chamo todo mundo para a gente eleger ela como uma flor símbolo brasileira, porque realmente é uma planta muito requisitada no universo da ordem da filia, todo mundo quer ter. É uma planta que se vida muito bem, se mistura muito bem com qualquer outro tipo de planta e deixa como característica genética uma robustez, ela se adapta a qualquer tipo de altitude, por essa e por outras. Por ser lá do Nordeste, mais especificamente do Pernambuco, eu pus a labiata, a catleia labiata. É a primeira. Eu já fiz até outros bolsos para sair continuando com outras orquídeas. Vamos ver. Obrigado. 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 Obrigado.